tem cinco anos que eu fui puxado pelo fórum de lá para cá no cabo de guerra da vida os poderosos insistem que a gente não deve puxar nada que eles são donos da corda da bola do nosso corpo do nosso pensar o fórum puxa para o lado contrário puxa do lado do avesso puxa de fora para dentro de dentro para fora e puxa com flores com poesia com força e puxa junto às vezes até falta força para a gente puxar mas nesse momento a gente não só puxa a gente segura estica e dança como se fosse brincadeira de roda a gente puxa quebrando as algemas destruindo os manicômios nós estamos enfrentando diagnósticos a gente se movimenta socialmente porque sozinho não dá para construir esse novo mundo que a gente quer vem puxar com a gente nesse novo mundo que a gente quer construir junto e aí